Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Antônio da AJCEL, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No mês de abril será lançado a versão PRO do curso de manutenção em iPhone. A versão PRO foi criada e desenvolvida para trazer mais agilidade nos processos de análise. Sem contar que a versão PRO traz mais funcionalidade ao material de apoio. São mais de 300 páginas de material para vocês estudarem. Vou passar aqui um pouquinho do nosso material para vocês terem uma ideia do que está por vir. Tem toda a parte da eletrônica, a explicação de todos os componentes, a forma de teste. Aqui nessa página, a partir da página 106, nós mapeamos as placas dos iPhones. Então eu vou dar alguns detalhes para vocês, não vou passar todos, mas só para vocês terem uma ideia. Nessa página aqui temos detalhados todos os coletores plásticos da placa do iPhone 6. J0802, que seria teclas de volume, J0801 Power Flash. E aí vai aqui o número 6, J2019, conector do display. Está bem detalhado. As páginas seguintes, componentes da placa, circuitos integrados. Mesma coisa, foi feito um estudo, foi mapeado todos os componentes e identificado para vocês. Então vocês vão perceber aqui, de número 12, 1501 Chestnut, é o CI de imagem, é o PMIC, o circuito de imagem e backlight. O 1502 é o backlight, para os alunos do display. Então todos eles estão identificados aí nas placas. Aqui são componentes do lado B, também circuitos integrados. Então nós temos aqui o número 5, é o meson, é o CI do touch. O meson trabalha em conjunto com o 7, que é o cúmulos. São dois circuitos integrados que se comunicam para gerenciar as funções de touch. Foi detalhado também. O diagrama foi bem estudado. Então nós detalhamos aí como vocês podem fazer análise utilizando o diagrama. Essa página aqui foi feita a análise do circuito de carga do iPhone 6S. Então é dado todo o passo a passo, desde a entrada da carga, através do conector J4600. Mostra também como identificar ele no B-out, no esquema elétrico, identificar a linha Nex que conduza a tensão de 5 volts. Então ela é identificada aqui nesse ponto. Mostrada a sequência das páginas, para vocês poderem seguir o passo a passo. Foi feito um tipo de troubleshoot. Foi feito um passo a passo para que vocês possam realmente seguir fazendo os testes com o multímetro. Dicas de como utilizar o multímetro. Test points das páginas. Os principais test points. Nós colocamos também as linhas de teste de tensão de alimentação. As linhas de clock, linhas de barramento, reset, linhas de sincronismo. Aqui tem testes também de construção reversa. Tem o teste usando a placa de dock test, onde vocês têm os valores de referência para poder comparar. Dessa forma dá para se fazer um teste antes mesmo de desmontar o iPhone. Aqui é a análise de backlight. Então tem todo o material aí, todo detalhado. Como vocês podem fazer o passo a passo também. Identificando desde o conector J2019 as principais linhas. O nome das linhas. A identificação dos pinos. Onde que essas linhas chegam até o conector J2019. O passo a passo para seguir as linhas. Tensões das linhas também. Test points. Setores críticos. Aqui tem uma parte da linha que tem um filtro. FL 2024. É muito recorrente o defeito se dá nesse filtro. É uma bobina que abre quando a tensão ultrapassa em certo valor. E aqui a gente desenhou, pegou a parte do diagrama onde o circuito integrado 1502 aparece. Ligamos aí as linhas de entrada, as linhas de enable, que é habilitação. E as linhas de saída, de tensões para o pino 1, pino 4 e pino 2. Está demarcado nesse ponto. Então está bem detalhado mesmo. Tem passo a passo para tudo. Nessa imagem aqui vocês veem que tem o circuito aqui do backlight em destaque. Os capacitores próximos a ele. A linha de saída. Um outro capacitor aqui de um filtro, uma bobina, um capacitor à frente, o test point. Os componentes que podem ser trocados nesse reparo. Análise de touch também dá bastante defeito. Então tem aqui relacionado os principais componentes do touch. Detalhes da placa. O conector do touch, onde você tem as tensões de controle. Em negrito aqui em destaque, quais as linhas devem ser aferidas. Aqui eu tenho os dois componentes que se comunicam para gerenciar as funções do touch, que é o meson e o cúmulos. Aqui a gente deixou em destaque uma sequência de capacitores em séries. Se não me engano, tem 12 linhas e essas linhas interligam os dois CIs. Então tem teste para essas linhas também. Se uma delas estiver aterrada, um desses capacitores em curto, com certeza o seu touch ficará prejudicado. E aí vai. Tem muita novidade, tem bastante coisa legal. É baseado em análise mesmo. Todos os defeitos de iPhone vão ser detalhados. Câmera não funciona, vai ter detalhamento para a câmera. Tem que saber medir as tensões de alimentação. Tem que saber identificar as tensões de clock. As tensões de barramento, as linhas de reset. Então, falhas primárias, iPhone não liga. iPhone em curto, como detectar curto. Como identificar a linha de alimentação. A linha PP, VCC, BEM. Botões não funciona. Touch não funciona. VibraCal não funciona. Todas as falhas de iPhone vão ser detalhadas nesse material. Esse curso vai ser diferenciado porque ele vai ter esse material de apoio. O aluno já leva no ato da matrícula. Pagou a matrícula, já tem esse material de apoio. Esse material vai constar com aproximadamente 300 páginas. E todas as páginas vão ter análise. Vai ter no início a parte da eletrônica, a explicação de componentes. Porque não dá para fazer análise sem conhecer os componentes. Sem conhecer os conceitos da eletrônica. Como relacionar as cargas. Como fazer os testes. Os testes sempre é feito medindo queda de tensão nas malhas. Então, antes de começar a medir, vocês têm que saber como que identifica a malha. Qual a escala do multímetro que deve ser utilizada. E quais os componentes que são pertinentes a essa malha. Tem que saber identificar o componente. Saber como ele trabalha. Como testa e como troca. Então, vai estar muito completo mesmo. E vai ser focado para reparo em iPhone. Não é um curso de desmontagem. Nós não vamos desmontar e montar um iPhone. É um curso feito para técnico. Quem já é técnico. E não consegue fazer um conceito. Porque para ali na metade da análise. Então, todas as ferramentas necessárias. Para ajudar vocês a fazer essa análise. Será apresentada no curso. Técnicas com SMB. Para fazer teste de tensão e corrente. Relacionar as duas ao mesmo tempo. Técnicas de condução reversa. Medição a quatro pontas. ZXW. É um software muito interessante também. Feito por projetista. Que também auxilia bastante. Utilizar o ZXW também. Não só para identificar tensões da linha. Mas também medir a queda de tensão em cima dos componentes. Um teste muito importante também. Que dá bastante resultado. Phoneboard também. Vai ser utilizado em algumas análises. Então, é tudo que for necessário. Para vocês fazerem consertos de iPhone. Será apresentado nesse curso. Então, entre em contato com a escola. Procure os vendedores. Pegue mais informações sobre o curso. Datas. Horários. Valores. Acompanhe a gente nos canais. Nas redes sociais. Para vocês ficarem informados. Do que está por ver. Mas vai ter muita coisa bacana. Então, até mais. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva aí no canal. Quem não for inscrito. Dá um like aí também. Para poder ajudar. E compartilha essa informação. Obrigado pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigado.